Foram 1.563 máscaras que não tinham informações em língua portuguesa sobre as suas características, sobre a qualidade, sobre a composição do produto e sem nenhum tipo de certificação sendo comercializada de maneira normal. Em uma dessas empresas tinha uma faixa gigante do lado, de frente por uma avenida bastante conhecida aqui em Goiânia, que dizia que era uma máscara recomendada por médicos e também pela OMS. Quando nós chegamos na empresa, constatamos que esse produto realmente não tinha nenhum tipo de informação em português e não tinha nenhum tipo de certificação, ou seja, uma máscara que possivelmente era totalmente irregular. Pois é, agora eu queria também que você explicasse, porque não é porque vocês olharam e acharam que tinha que ser aprendido. Por que que de fato essas máscaras tiveram que ser aprendidas no que diz respeito a risco para a população? Exatamente. Bom, é uma questão, Silvia, até mesmo de saúde, porque se ela não tem em língua portuguesa a composição, ou seja, qual é o produto, qual é o material utilizado na fabricação dessa máscara, com certeza existem pessoas que têm alergia de determinados produtos. Como ela não tinha nenhum tipo de informação em relação à característica do produto, não tinha nenhum tipo de informação e sequer o registro da Anvisa, nenhum tipo de certificação, ou seja, ela estava escrita em língua inglês e chinês. Se o consumidor, ele precisa ter acesso às informações de todos os produtos e serviços, a partir do momento que o consumidor está sendo privado disso, ou seja, ele não tem a informação adequada para saber de fato o que é que ele está comprando, esse produto é um produto ilegal para o consumo. Antônio, deixa eu te fazer uma pergunta, talvez até pela minha ignorância, mas muitas pessoas podem estar com essa dúvida, assim como eu aqui ao vivo. Quando a gente fala muitos produtos vêm de fora do Brasil, né? O que tem que fazer para ele passar direitinho aqui pelo nosso país, pela Anvisa, ter o certificado, por exemplo, sei lá, do Inmetro, não sei quem tem que atestar esse tipo de material aqui para ser usado pela população. Como é que funciona esse trâmite certinho para chegar a ter a linguagem portuguesa? Veja bem, existem diversos produtos vindo de fora, com certeza, nos diversos comércios de um modo geral, no estádio Goiás e no Brasil todo. Mas todo produto legal, além de ele estar escrito em língua de outro país, ele tem toda a normativa, ele está todo regulamentado e ali existe, é uma tradução do que é que tem nesse produto. A composição, a característica do produto, data de fabricação, data de validade, ou seja, é um produto legal. Agora, um produto que não tem absolutamente nada disso, ele está errado e ele não pode ser comercializado, e o consumidor não pode comprar determinado produto. E sabe o que eu pensei, meu amigo, o pior de tudo é que essa máscara é mais indicada para a prevenção da Covid-19, né? Pela ali não transmissão, não contágio do vírus, do novo coronavírus. Então, se o negócio não está testado, não é tão bom assim que a gente não tem o conhecimento da qualidade dele, pode ser que até nem previna a Covid-19. Exatamente. Numa outra empresa, inclusive, nós verificamos que alguma dessas máscaras, a própria embalagem dela estava totalmente branca, ela não tinha absolutamente nada. A outra estava em língua estrangeira e a outra não tinha absolutamente nada. É como você diz, quem sabe se esse produto realmente não é um produto adequado para se usar no momento em que nós precisamos realmente de máscaras que funcionem.